Papo de Prateleira chegou no estande da Trau Nutrition. Eu vou começar com o João Marcos Benatti, que é o gerente de produtos da empresa. E eles trouxeram aqui para trabalhar no evento da Scott Consultoria um sal mineral diferente, né João? Conta para a gente o que ele tem de diferente. Esse é um sal mineral diferente mesmo, como você disse. Ele é um sal mineral que vem com um passo de tecnologia muito boa. O produtor sabe o problema de ter um sal na fazenda e esse problema de sal molhar. Esse sal perde uma série de coisas, esse sal em pedra o gado não consegue lamber, vira uma bagunça. Então a gente traz uma tecnologia de um produto que pode ser molhado. Então pode cair água nele à vontade que você não vai ter problema com isso. Você não vai ter problema de empedramento nem desbalanceamento. Chama tecnologia dry, né? Tecnologia dry. E o pessoal lá que vai comprar o sal mineral nas revendas, o pessoal já vai saber, dar explicação, informar sobre isso? Sim, sim. As nossas revendas, as revendas que revendem os nossos produtos, sim, eles têm conhecimento, eles podem orientar o produtor. É a partir de agora que é o momento de vender produto de período de águas, né? Então a partir de agora a gente vai ter esses produtos nas revendas. Pode pedir informação, qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente tem todas as informações. Qual a sua opinião sobre o evento da Scott Consultoria, o Encontro dos Criadores? Está presente aqui, é importante para a empresa de vocês? Sim, sim. Eu considero esse evento como o principal evento do pré-águas, né? A gente está preparando o produtor, preparando as empresas para o período de chuvas que vem vindo. Para a cria, que vai começar agora, né? A vacada está parindo, então daqui a pouco começa a estação de monta. Então, para mim, é o principal evento do pré-águas. Então é o momento do produtor vir até a gente, vir até um evento desse, olhar as tecnologias diferentes e como pode utilizar isso dentro da sua propriedade. Então um evento desse é fantástico, já é um evento clássico, um evento que a gente está todo ano. E sim, é extremamente importante estar aqui para a gente. Tá certo. A Trau, que também é uma parceira do Hospital de Amor, tem o selo aqui no emblema do estande deles, né? Participam de campanhas ali com o Hospital de Amor também. Então a gente destaca isso e elogia e agradece a vocês. E tem aqui no balcão do estande um demonstrativo, né, João? Conta para a gente o que é isso. Sim, a gente traz aqui um aquário, que a gente chama o Aquário do Dry, para demonstrar para o produtor como que seria esse produto molhado. Então você está vendo aqui que está uma água, um aquário. A água está clarinha, mostrando que não tem nada diluído. Tudo que está dentro do sal continua aqui dentro. O produtor que tem, está lá na propriedade, pode ver que toda vez que você molha um sal, sai uma água escura. É porque essa água está levando um monte de coisa que está dentro do sal. E se está na água, não está mais no sal. Então o nível de garantia que você pagou por ele já não tem mais. E depois isso aqui vai empedrar, depois que secar um produto normal, ele empedra. E aí a vaca, o gado não consegue lambir. Isso é um problema. E a gente então traz esse produto, que aqui se eu puder fazer uma demonstração para vocês entenderem melhor. Vou pedir para o nosso cinegrafista fechar aqui. Aqui é sal mineral e água. Esse é um sal mineral e essa é a água. Então vamos lá, vamos fazer de conta que está chovendo no produto aqui, né? Então aí, houve a chuva. Está ali uma chuva de 10 milímetros em cima do produto. A gente faz agora... Tem enxurrada também. Isso, pode ser. Vai lá. Gente, não dilui. Eu vou fazer mais enxurrada ainda, que foi pouco, ó. Então a gente mistura mais ainda e o produto, ele continua sempre seco. Então você pode ver saindo o pó, né? O produto aqui, ele ainda está sequinho. Por que é importante isso, ele estar sequinho? Porque significa que todo mineral, macro e micro elemento, continua aqui dentro e não foi embora com a água. E depois que isso aqui, que essa água secar, né? Essa água sair de cima, o animal mesmo pode beber essa água, o produto vai estar lá sem estar empedrado. Então a vaca precisa lamber 100 gramas, ela vai conseguir lamber os 100 gramas. Tá, mas uma tecnologia embarcada assim, né? Não molhada, ela normalmente custa mais caro? Então, existe esse preconceito, né? Ah, mas se é tecnológico assim, vai ser o olho da cara, né? Não, ele é um produto que tem um valor agregado, ele vai custar em torno de 10 a 15% mais caro que o outro produto sem a tecnologia. Mas é basicamente o repasse do preço da tecnologia. E não tem perda, né? Você não vai ter perda, você não vai precisar gastar grandes valores com cobertura de coxo. Quem tem um arrendamento sabe que não vai gastar dinheiro com estrutura de coxo coberto no arrendamento, é um produto. Propriedades que tem manejo mais dificuldade e consegue pôr sal só uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, é um produto para colocar ali, pode chover em cima, o seu sal vai estar ali, é o nível de garantia dele preservado. Joia, então. Obrigada por suas informações. Eu conversei aqui com o João Marcos Benatti, ele mostrou esse sal aqui com a tecnologia Dry, né? Um produto da Tral Nutrition e nós estamos aqui com esse papo de prateleira que fica por aqui, direto do encontro dos encontros da Scotch Consultoria.